E aí galera, tudo certo? Você está no mundo gigatônico e galera, parece que o jogo que está explodindo de fazer sucesso no PC se envolveu em uma polêmica E a gente vai comentar um pouco sobre essa polêmica aí que está sendo bastante falada na gringa No Brasil parece que nem tanto né, parece que não chegou tanto no Brasil assim pelo menos pelo que eu estava lendo né A maioria das coisas que estão falando em inglês, mas é um jogo que está fazendo sucesso no Brasil também né Que é o jogo Helldivers 2, vocês já estão ligados no Helldivers 2 né galera Helldivers 2 é aquele jogo que foi lançado para PC que simplesmente explodiu de fazer sucesso né É um jogo que simplesmente foi parar nos primeiros lugares, a galera está gostando muito do game É um jogo assim que pelo menos pelo que eu leio aí, a galera está curtindo demais, análises extremamente positivas né É um jogo que realmente surpreendeu muito a galera do PC né, ele realmente está sendo extremamente elogiado E a galera simplesmente não para de jogar né, é um jogo que está mantendo os picos de jogadores lá em cima E é um negócio que está um absurdo E esse jogo galera, ele tem um negócio que é o seguinte né Ele é publicado pela Sony, sim, a Sony do Playstation né Para quem não sabe a Sony é a publicadora e justamente por isso eles têm alguma influência nesse jogo né Inclusive teve até notícias depois que eles precisaram de ajuda e a Sony ajudou lá eles com o lance dos servidores e tal né A Sony usando toda a estrutura e o know-how deles para ajudar no game e tal E o que que acontece? Pela Sony estar ajudando, a galera se pergunta qual que é a influência da Sony O estúdio chegou a responder que a Sony não influencia em nada, que a Sony só banca mesmo E que eles não tentam influenciar nenhum tipo de direção no desenvolvimento do game né Mas o que que acontece? Qual que é a polêmica na verdade? O Helldiver 2 foi no Twitter e anunciou que agora as pessoas terão que criar uma conta na PSN para jogar o jogo no PC Sim, se você joga o jogo no PC vai ter uma data lá que eles estavam falando que agora você vai ter que criar uma conta para poder jogar o game Aí eles emitiram lá um notificado né e tal, dizendo que devido as dificuldades técnicas do lançamento de Helldiver 2 Eles permitiam que a conexão né, da conta da Steam e da Playstation Network era simplesmente opcional né Você podia linkar sua conta com a PSN sem nenhum problema ou não Se você decidisse não, eu não quero linkar com a PSN você não precisaria Segundo eles né, isso era opcional porque era tipo uma espécie de benefício ali e tal Por causa das dificuldades do jogo no início né E aí eles explicam que conectar a conta com a Playstation, com o negócio da Sony e tal né Vai ser mais seguro né, vai dar mais segurança Enfim, eles falaram tudo isso daí né E aí eles falaram que a partir do dia 30 de maio, por motivos de segurança Você vai ser obrigado a linkar sua conta da Steam com a Playstation Network né E até 4 de junho eles explicam que você tem que ter um negócio conectado E segundo eles isso é bem fácil de fazer, você só clica lá, faz login e senha e já era a volta a jogar O que que acontece? A comunidade não gostou A comunidade simplesmente se enfureceu com isso daqui A galera do PC realmente ficou bastante furiosa com tudo isso E o que que acontece? A galera começou a fazer o escarcel no Helldivers 2 A galera começou a dar análise negativa assim, o negócio começou a tomar review bombing A galera começou a pedir reembolso do jogo sabe É um negócio muito doido, a galera pedindo reembolso né Pelo menos as pessoas que teriam direito e tal E foi uma coisa que gerou uma controvérsia sinistra E caiu a moral do jogo do dia pra noite na internet assim, pelo menos pelo que eu tô vendo O que é um negócio absurdo, simplesmente do jogo mais elogiado e amado pela internet A galera simplesmente né, por causa dessa decisão da Sony Simplesmente começou a se enfurecer com o jogo E assim, é uma situação complicada E a galera realmente tá bem brava E aí eles levantam também um outro motivo pelo qual a galera tá bem brava Porque tem países que não tem PSN Vários países tem a Steam presente, mas não tem PSN Então esses jogadores que estão nesses países Provavelmente, talvez, ficariam sem acesso Só que aí tem muitas pessoas falando Que isso não vai ser mandatório em países que não tem PSN O que é o básico né galera Se você tem um país que não tem PSN E te obrigam a fazer PSN Eles têm que dar uma alternativa pra você né Senão você não tem acesso mais ao jogo E aí é meio complicado né Tem vários comentários aqui Principalmente no Twitter né A galera falando Ah, eu não tenho conta na Playstation Não quero fazer conta no Playstation Ah, eu tenho que ter conta na Playstation e tal E assim né galera O que que aconteceu aqui né Eu imagino que a Sony viu o sucesso Estrondoso desse jogo no PC né E obviamente que eles viram uma oportunidade De poder fazer a PSN ficar mais forte e tal Mas o ponto é que não tem jeito galera A controversa realmente foi um negócio insano né E agora vamos ver os próximos capítulos disso daí O Divers realmente é um jogo gigantesco né Eu não tenho muita opinião sobre isso tá galera É meio chato mesmo Você tem que logar em uma outra conta e tal né Ainda mais a galera que gosta da PSN Galera que é fã do PC E no PC tem muita gente que não gosta muito dos consoles ainda né Tem esse lance aí Mas não sei também Tinha outras pessoas falando que é um negócio muito simples sabe Que é um negócio muito fácil Você vai lá, cria uma conta bem rapidinho e volta a jogar Mas é aquela mano De qualquer forma Em time que tá ganhando você não mexe sabe É um jogo que tá fazendo muito sucesso E tipo assim mano Era uma coisa que deixa lá fazendo sucesso tá ligado Deixa a criação de conta na PSN temporário E se tem uma coisa que eu aprendi na internet é o seguinte Depois que você oferece uma coisa pro público Você não pode tirar isso depois Que vai ter backlash O que eles poderiam fazer é o seguinte Pô se você linkar com a tua conta da PSN Você ganha algum benefício tá ligado Alguma coisa nesse sentido sei lá Alguma coisa exclusiva que tenha a ver com Playstation E isso tem que ser muito bem Tem que ter um motivo que faça sentido você ter a conta da PSN Porque se você der um modo exclusivo pra quem tem conta na PSN Vai ter backlash também Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado Inclusive só adicionando um pouquinho mais a informação desse vídeo galera O Ghost of Tsushima Que ainda vai lançar pra PC aí e tal Também vai pedir uma conta na PSN Quer dizer Pra jogar o modo offline Você não vai precisar ter a conta na PSN Mas se você quiser jogar os modos online Vai precisar da conta PSN Então inicialmente a impressão que dá É que a Sony vai pedir essa conta da PSN Mas pra jogos online né Que necessitam de servidor e tal Pelo menos essa é a impressão que tá dando O que vocês acham de tudo isso galera Manda aí nos comentários né Uma treta sinistra né Em relação ao jogo Helldivers 2 Negócio muito doido E bom galera Se esse vídeo te informou Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí galera Se você principalmente assistiu até o final né Porque você provavelmente gostou do vídeo Então se você puder deixar o like pra ajudar Comentar alguma coisa aí também Fechou? É isso então galera Muito obrigado Sucesso, abraço e até mais E aí Se inscreva no canal.